Não tem jeito, o momento da matrícula no vestibulinho ETEC sempre é uma etapa que gera muitas dúvidas. E nesse momento, com a seleção feita por histórico por conta da pandemia, tem mais dúvidas ainda. Então, no vídeo de hoje, eu vim contar pra você como é que funciona a matrícula pra você que está participando do vestibulinho ETEC primeiro semestre de 2021. Oi vestibulinho, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu ajudo você a conquistar sua aprovação. Mas hoje a gente vai falar sobre uma etapa que vem logo depois da aprovação. Pra ser mais específica, sobre essa etapa aplicada ao vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2021, ou seja, a seleção pra entrar na ETEC no início de 2021. E essa tal etapa é a famosa matrícula, o momento mais esperado por uma pessoa que quer entrar numa instituição, seja pra fazer um ensino médio, curso técnico ou seja lá qual for o grau de ensino que ela escolheu. E bom, o que acontece é que a matrícula da ETEC já gera algumas dúvidas normalmente em situações normais de temperatura e pressão. E ao longo de 2020, por conta da pandemia, a seleção na ETEC foi diferente, foi toda remota, foi por meio de análise de histórico escolar. E naturalmente a matrícula também vai ser online, o que gera ainda mais questionamentos em algumas pessoas. Afinal de contas, vai ter prazo pra matrícula? Se sim, qual vai ser esse prazo? Como vai funcionar? Quem pode fazer a matrícula? Quais documentos são necessários? Entre tantas outras perguntinhas que talvez estejam passando pela sua cabeça. Então se você quer saber como vai funcionar essa matrícula, recomendo que você não só preste atenção nesse vídeo, mas também anote o que eu vou te falar aqui, porque você vai precisar de todas essas informações no momento da matrícula. Então se você não tiver com o papel por perto, depois coloca no teu bloquinho de notas pra facilitar pra você, ok? E é o seguinte, primeira coisa, quando acontece o período de matrículas? Bom, as matrículas na primeira chamada, a primeira lista de matrículas então, pras pessoas que prestaram esse vestibulinho pra qualquer curso que não tenha prova de aptidão, vão acontecer nos dias 20 e 21 de janeiro de 2021. Então essas são as datas de matrículas da primeira chamada de pessoas que prestaram o vestibulinho pros cursos que não exigem a prova de aptidão, ok? Então a lista de classificação geral vai sair no dia 19, e aí nesses dois dias então, 20 e 21, você poderá fazer a matrícula caso esteja na primeira lista de chamada. O que é a primeira lista de chamada? São aquelas pessoas que conseguiram preencher aquele número de vagas ofertadas. Por exemplo, se são 40 vagas e eles vão chamar 40 pessoas, aquelas 40 primeiras pessoas são as que poderão se matricular nessa data. Caso sobe alguma vaga, aí sim tem a segunda chamada. E as pessoas que prestaram o vestibulinho pra cursos que exigem a prova de aptidão, terão outra data de matrícula, ok? Lívia, mas por que isso? Pelo simples fato de que os cursos com prova de aptidão tem uma segunda fase, digamos assim, que é a prova de aptidão. Inclusive, já falei sobre isso em um vídeo somente sobre esse tema. Então, se você tem dúvida, quer saber como isso funciona, quais cursos são e assim por diante, acesse o vídeo que eu vou deixar aqui linkado nos cards depois, pra entender melhor esse processo da prova de aptidão. E nesse caso então, as matrículas da primeira chamada de quem fez a prova de aptidão vão acontecer nos dias 26 e 27 de janeiro de 2021. E aí, como serão essas matrículas? Elas vão ser completamente online também, porque não fazia sentido você fazer todo um processo seletivo online e ter que ficar uma aglomeração depois pra fazer uma matrícula presencialmente, concorda? Então a matrícula vai acontecer remotamente. As pessoas que forem convocadas vão receber um e-mail. E nesse e-mail elas terão um link em que elas vão ter que clicar. O que eu recomendo? Crie o hábito de abrir a pasta de spam do teu e-mail, a pasta social, lixo eletrônico, promoções, todas aquelas subpastas que você ignora, porque pode ser que esse link não chegue na caixa de entrada principal. E se você perder o prazo porque não encontrou o link, só tenho uma coisa a te dizer. Que pena, porque eles não vão te dar a segunda chance. Depois que passa o teu período de matrícula, aquela vaga fica lá soltinha que nem arroz pra outra pessoa que pode ficar na segunda chamada. Então é muito importante que você abra o teu e-mail pra você encontrar esse link. Porque tem todo um formulário, uma ficha que você precisa preencher pra você conseguir fazer a tua matrícula. E isso é muito importante porque assim como na matrícula presencial eles têm dados e informações que eles precisam pra que você realmente consiga entrar na ETEC e consiga se tornar um ETECiano, sabe? Além disso, você vai precisar enviar também alguns documentos. Lilian, mas eu vou enviar como? Eu tenho que levar até a ETEC? Não, porque isso geraria aglomeração. E também não vai enviar por carta, nem por pombo-correio ou por uma coruja de Harry Potter. Você vai enviar por upload no site. Então vai ter um botãozinho que você vai clicar nesse botãozinho e pegar o arquivo que você deixou no seu computador ou no seu celular com a foto ou com o scan do teu documento. E eu falo foto ou scan porque se você tiver impressora vale mais a pena você fazer um scan no documento que fica mais legível do que você tirar uma foto que às vezes pode ser que você acabe tremendo. E se você não tem uma impressora multifuncional, qualquer celular você consegue baixar um aplicativo de fazer scan de documento. Se você tem celular da Apple, no caso um iPhone, você consegue fazer scan pelo aplicativo Notas. Então fica a dica. E aí você vai mandar os documentos que são necessários. Esses documentos são essenciais. Se você não mandar, você não consegue fazer a matrícula. E se você perdeu o prazo, já era também. Então é fundamental que você saiba agora quais são esses documentos que você tem que enviar dentro do prazo de matrícula para que você não corra o risco de depois perder sua vaga por conta de besteira. Então o primeiro documento é um documento oficial de identidade com foto. No caso, o RG para quem é brasileiro e o RNE para quem é estrangeiro. Lívia, mas eu tenho a carteira de habilitação e uso em todos os lugares. O problema é seu. Você não vai usar o vestibulinho porque eles não aceitam mais. Eles só aceitam mesmo esses documentos oficiais com foto, válidos em todo o território nacional, que são realmente documentos de identidade, no caso o RG ou RNE, ok? Porque antes as pessoas usavam, por exemplo, o CNH ou então carteira da OAB e assim por diante. E depois dava um rolo porque elas tinham que entregar o RG e tinha muita gente que acabava não levando parte da documentação. Certamente é por esse motivo que eles não aceitam mais. Por isso tem que ser o RG. Se você é uma pessoa que perdeu o RG, que foi extraviado, que está só com protocolo, respira e não pira porque tem saída para você também. Então se você perdeu o seu RG, se foi roubado ou alguma coisa assim, você vai precisar de um boletim de ocorrência oficial que tem que ser feito dentro do prazo que eles estipulam, tá? Então não pode ter sido feito um ano atrás, por exemplo. É um prazo de seis meses até no máximo ali a data do último dia de inscrições, certo? Então você precisa desse boletim de ocorrência para que você consiga ali prosseguir com a tua matrícula. Além do boletim de ocorrência em caso de perda, roubo, extravio do teu RG ou do teu RNE, você também precisa nesse caso da tua certidão de nascimento. E se você é uma pessoa que é casada, vai ser a de casamento porque ela substitui a certidão de nascimento, certo? Então documentos que são válidos são RG para quem é brasileiro e RNE para quem não é brasileiro mas prestou vestibulinho também. E se você perdeu esses documentos, você vai precisar do boletim de ocorrência e vai precisar também de uma certidão de nascimento ou de casamento, caso você já tenha casado. E se você tem só o protocolo do RG, você vai precisar do teu número de protocolo do RG e vai precisar da tua certidão de nascimento ou de casamento. Lembrando que só tem certidão de casamento quem é oficialmente legalmente casado no civil, certo? Então é essa certidão que vale. Se você não tem essa, você tem a de nascimento e é ela que você vai utilizar nesse caso aí de roubo, perda ou protocolo do RG. Se você não perdeu o seu RG, se ele não foi roubado, se ele não foi estraviado, se no teu caso não é protocolo, você não precisa de certidão de nascimento, nem de casamento, nem número de protocolo. Você vai precisar apenas do seu RG ou do seu RNE, certo? Além desse documento, temos o segundo documento e esse é o causador do caos, o CPF. Sempre tem o ser humaninho que pergunta Lilian, mas o meu CPF é aquele de papelzinho bem fininho, será que serve? Lilian, eu não tenho o CPF, mas tem o número no meu RG, será que serve? Lilian, o meu é aquele cartãozinho azul, será que serve? Lilian, o meu é de papel, ele é verde, super antigo, serve? E é o seguinte, não é São Paulo Fashion Week, não precisa ser bonito o CPF, o que importa dele é o número, que é o seu cadastro de pessoa física. Então, se o teu CPF é aquele cartãozinho maneiríssimo que não fazem mais hoje em dia, ou se o seu CPF é aquele de papel, ou se apenas tem um número no RG, serve, ok? Então, desde que você tenha o número do CPF, vai servir pra você colocar. Então, caso seja no RG, você vai precisar do verso do teu RG, que é onde aparece, então, o número do CPF, e vai fazer o upload do verso do seu RG pra você justificar ali o seu CPF. Se você tem o cartãozinho do CPF, use o cartãozinho do CPF, tire o scan ou uma foto do cartãozinho do CPF. Se você tem aquele papelzinho, serve também o papelzinho. Então, independentemente de como for o teu CPF, ele serve, é isso que importa. Terceira coisa que você vai precisar pra matrícula, foto 3x4. Ah, de quando eu tinha 5 anos serve? Não, tem que ser recente. Afinal de contas, não é a tua cara de quando eu tinha 5 anos que vai aproveitar as aulas, concorda? É a tua cara atual. Então, tem que ser uma foto 3x4 recente com fundo neutro. Então, não é aquela foto que tem atrás uma paletinha de pôster do Justin Bieber, não. Tem que ter fundo neutro, foto 3x4 mesmo, real, sabe? Então, tem que ser a foto 3x4 e tem que ser recente. Você vai precisar colocar isso também no teu formulário de matrícula. E um outro documento que é fundamental vai variar de acordo com a modalidade que você escolhe, que é a tua declaração de conclusão daquela etapa dos seus estudos. Ou seja, um documento que comprove que você concluiu a etapa necessária pra modalidade em que você quer entrar. Então, se você é uma pessoa que quer entrar no ensino médio na ETEC, em qualquer formato do ensino médio, ou seja, o ensino médio com curso técnico em período integral, que é o ETIM, o novo TEC integrado, o MTEC, médio com ênfase em humanas, com ênfase em exatas e assim por diante. Você vai precisar do teu histórico do ensino fundamental, tá? Histórico com certificado de conclusão. Ou seja, não é o histórico parcial só com suas notas. É aquele histórico que comprova que você concluiu o ensino fundamental. Você terminou aquela etapa da sua vida. Terminou o teu nono ano do ensino fundamental. Ou oitava série, se você é da época ainda, que chamava de série e não de ano, tá? Então, você vai precisar do teu histórico. Pira, mas é minha escola também, virar o histórico aqui embaixo. Respira e não pira. Às vezes, a escola realmente atrasa. E é por isso que tem a opção de você pedir na tua escola ou na Secretaria de Educação um documento chamado Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, com previsão de emissão do histórico. Ou seja, você vai pedir na Secretaria da Escola, lá pra Tia Joaquim, na Secretaria, ou então, na Secretaria de Educação da Tua Cidade, caso a escola esteja fechada, um documento que comprove que você concluiu o ensino fundamental e com uma previsão de quanto tempo, mais ou menos, vai sair o teu histórico. Por que isso? Porque depois, na ETEC, vão pedir o teu histórico, tá? Então, se você se matricular com a declaração, certamente na tua rematrícula ou no meio do ano, vão pedir pra você o teu histórico pra colocarem direitinho na tua ficha e ficar tudo certo. Porque se você não levar isso em algum momento, depois você não consegue concluir ali aquelas etapas do curso. Então, você vai precisar do histórico em algum momento, mas se você não tiver agora o seu histórico, não surta. Você pode pegar uma declaração escolar e aí tem que constar, então, que você concluiu ali aquela etapa dos seus estudos com uma previsão também de quando vai sair o seu histórico. E tem que ser um documento assinado pela pessoa responsável ali do colégio. Outro ponto muito importante, independentemente da modalidade que você escolheu. Então, seja ensino médio, seja curso técnico, seja especialização, seja EJA, você vai precisar, caso tenha pedido acréscimo por escolaridade pública, de um documento que comprove que você cursou sexto, sétimo, oitavo, nono ano do ensino fundamental ou então quinta, sexta, sétima e oitava séries do ensino fundamental em escola pública. Esse documento, se você tiver o histórico e se no histórico estiver constando que você cursou na escola municipal Fernandinho Ferreira ou na escola estadual Joãozinho da Silva, ele já serve. Agora, se o teu histórico não comprovar que você cursou em escolas públicas, se ele não demonstrar ali quais foram as escolas, você vai precisar entrar em contato com a escola do ensino fundamental, independentemente da sua idade e pedir uma declaração comprovando que você estudou em escolas públicas do sexto ou nono ano, tá? Tem que ter sido, então, toda a segunda etapa, né? O segundo ciclo do ensino fundamental, ou seja, sexto, sétimo, oitavo e nono anos ou quinta, sexta, sétima e oitava séries, no caso de quem era do sistema de série ainda. Se você prestou o vestibulinho pra entrar num curso técnico individual, ou seja, modular, sem ser junto com o ensino médio, você vai mudar o histórico, então. Nesse caso, não vai ser o histórico do fundamental, vai ser o histórico do ensino médio, caso você já tenha concluído o teu ensino médio. Se você concluiu o ensino médio agora, não tem o histórico ainda, respira e não pira. Você pode pedir uma declaração de conclusão do ensino médio com previsão da emissão do histórico. E se você está cursando o segundo ano do ensino médio e vai começar um curso técnico, ou está cursando o terceiro ano do ensino médio, ou acabou de começar o terceiro ano ou o segundo ano, você pede na tua escola uma declaração de que você está devidamente matriculado no segundo ou no terceiro ano, pra que você leve na tua matrícula, envie, no caso, por upload no site na tua matrícula, e depois, futuramente, você terá um histórico que poderá levar também pra eles colocarem na sua ficha, certo? Então, nesse caso, é histórico do ensino médio se você não tiver com a sua declaração de conclusão ou declaração de que você ainda está cursando o teu segundo ou terceiro ano do ensino médio. Tem uma exceção, que é o curso de enfermagem. No caso de curso de enfermagem, você precisa tanto do histórico de conclusão do seu ensino fundamental, então precisa dele, tanto do histórico de conclusão do seu ensino médio. E se você ainda estiver no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, você vai precisar tanto do histórico do fundamental, quanto da declaração de que você ainda está cursando o seu ensino médio. Então, no caso do curso de enfermagem, você precisa, sim, de dois históricos, independentemente de você ter pedido acréscimo ou não. E lembrando que todo mundo que pediu acréscimo precisa comprovar a escolaridade pública do sexto ou nono ano ou da quinta até a oitava série, seja com histórico ou com declaração escolar. Lilian, e se eu fiz seja, enseja, terminei o ensino médio pelo Enem e assim por diante? Nesse caso, tem algumas documentações alternativas e eu vou ler pra você aqui quais são elas, ok? Então, se você é uma pessoa que terminou o seu ensino médio pelo Enseja, você vai precisar do boletim de aprovação do Enseja emitido e enviado pelo MEC ou certificado de aprovação do Enseja em duas áreas de estudos avaliadas emitido e enviado pelo MEC ou documentos que comprovem a eliminação de pelo menos quatro disciplinas. Para quem concluiu o ensino médio pelo Enem até a edição de 2016, precisa do certificado ou declaração de conclusão do ensino médio expedido pelos institutos federais ou pela Secretaria de Educação do seu estado. E se você também é uma pessoa que fez o EJA nesse caso, você vai precisar do seu histórico escolar com certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio firmada pela direção da escola de origem contendo a data em que o certificado e histórico serão emitidos ou declaração de que está matriculado a partir do segundo termo ou segundo semestre da EJA ou então dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA. Então, resumindo, né? Se você fez em Seja, EJA ou concluiu seus estudos pela nota do Enem, você também tem formas de comprovar. Então, são esses documentos um pouco mais específicos. E pras pessoas que prestaram vestibulinho pra curso de especialização, é necessário que você tenha o histórico ou declaração de conclusão do curso técnico da área relacionada a que você escolheu o teu curso de especialização, ok? Lilian, entende tudo, mas quem pode fazer minha matrícula? Você ou seu responsável, sua responsável, se você for uma pessoa menor de idade, pode acompanhar você de certa forma nesse momento em que você faz o upload desses documentos pra que você não cometa nenhum erro. E se por algum motivo você realmente não tiver acesso à tecnologia, zero acesso mesmo, não tem como se matricular na tua casa, daí você pode ir até a unidade da EPEC usando máscara que cubra o seu narizinho e a sua boquinha pra que você consiga se matricular. E precisa levar esses documentos todos, porque eles não vão fazer isso por você. Eles vão certamente ceder um computador pra que você consiga se matricular, assim como no período de inscrições. As pessoas que não conseguem fazer a inscrição porque não tem computador, não tem celular, não tem até sua tecnologia em casa, elas podem ir até uma unidade e podem se inscrever lá pessoalmente, né? Então a mesma coisa acontece. Se esse for o seu caso, recomendo fortemente que você ligue antes na unidade pra saber o horário de funcionamento e pra saber se eles terão essa disponibilidade pra que você consiga se matricular, tá? Lembrando, você precisa ir de máscara, tudo direitinho, caso você realmente não possa se matricular na tua casa. Bom, e agora então que você já sabe como é a matrícula que vai acontecer online por conta da pandemia pro vestibulinho EPEC primeiro semestre de 2021, já separa essa documentação, principalmente as comprovações escolares, que são as partes mais difíceis de você conseguir, pra que você consiga se matricular. E se tiver alguma dúvida ainda em relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu dou um jeitinho de te responder. Super abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!